Como assim? Como assim uma porra? Você não está entendendo o que eu estou falando não, caralho Diz Vale de transporte e extra Ah? Aí não pode, você sabe que não pode O que mais? O que mais? Amanhã eu vou pegar o meu Tá entendendo? Amanhã eu falei com o meu Que direto lá Você não falou porra nenhuma Semão Zerruela Semão Zerruela Semão Zerruela Se não puder perguntar, é amanhã eu posso pegar o meu? Semão Zerruela Semão mijão Semão puxa saco Semão puxa saco Semão puxa saco Semão puxa saco E aí macho, pera pra você não puder Falar com o meu Você e o macho, semão puxa saco Os dois Cuidou ele Não vai fazer esse seu Fale também, seu caralho Vamos puxar saco Vocês dois É mesmo? Eu puxo Sem mamar É, eu puxo Sem mamar É, eu puxo Sem mamar Sem mamar Sem mamar Sem mamar Sem mamar Sem mamar Ui, na hora Chega Vem homem, mas vem homem